Depois de ouvir cerca de mil brasileiros em todo o território nacional, a Ipsos revela as marcas mais influentes do Brasil. A influência esteve definida por vários drivers que impactam na influência que eles têm. A mais importante aqui no Brasil e globalmente é a liderança em inovação, a liderança em tecnologia. Então vemos muitas marcas de tecnologia criando influência a partir disso. A segunda mais importante no Brasil, e isso é algo muito específico este ano, e ainda mais no Brasil, é a responsabilidade social, a cidadania. Isso está crescendo na preocupação dos brasileiros e nas marcas posicionadas nessa dimensão, crescer em influência hoje, muito interessante. A terceira é a presença, a presença na vida cotidiana dos brasileiros. E a quarta é a confiança, como uma marca instaura, transmite a confiança aos seus consumidores. Então essas dimensões são fundamentais, são as que realmente impactam mais e ajudam a criar influência nos consumidores, e sabemos da importância disso para o poder de uma marca. Por que marcas consagradas de instituições financeiras não entraram na lista? Não é algo específico do Brasil. Vemos isso em muitos outros países, onde instituições financeiras têm dificuldade para criar influência. não significa que não são marcas importantes, que não são marcas admiradas, mas não tem esse impacto na vida cotidiana, na percepção de tecnologia, o impacto em presença e confiança que os cidadãos globalmente querem. Certo no Brasil, certo também fora. É um desafio importante para os setores. Google é a marca mais influente do Brasil. Por quê? Para mim, é o resultado de vários fatores. Primeiro, um trabalho feito pelo Google desde faz muito tempo. Logo, é uma marca de tecnologia mais presente na vida cotidiana de muitos de nós e dos consumidores, não só no Brasil, mas também fora. Então, a conjunção desses três fatores, tempo, consistência no investimento, tecnologia e a presença no cotidiano, faz com que o Google, hoje, esse ano, seja líder. Obrigado.